Corinthians que só estreia no Campeonato Paulista amanhã contra o Botafogo de Ribeirão Preto em Itaquera. Hoje, último treinamento programado para o período da tarde, às 3h30 da tarde, última atividade no palco do jogo. Na Arena Corinthians em Itaquera, treinamento totalmente fechado para os jornalistas e também para os torcedores. Ontem o Corinthians divulgou a sua lista de inscritos para participação no Campeonato Paulista de 2020. Dos 26 nomes possíveis para serem preenchidos, das 26 vagas, o Corinthians só preencheu 19. Deixou 7 vagas em aberto, até porque chegadas e saídas podem acontecer. O time pode perder jogador, pode contratar algum reforço e pode inscrever no Campeonato Paulista. O prazo final para as inscrições vai até o dia 6 de março, pouco mais de um mês. Então, o Corinthians trabalhando, fazendo um planejamento diferente para poder mexer com as peças, as peças que podem chegar e peças também que podem sair. Para a estreia, para o jogo de amanhã, os nomes de fora já são notados. Um bastante sentido pela torcida corintiana. O caso do Victor Cantillo, volante de 26 anos, contratado ao Júnior Barranquilla da Colômbia. O Corinthians diz que cumpriu o protocolo antes do estipulado, antes do dia 15 de janeiro. Mas o fato é que até ontem o nome do Victor Cantillo não havia saído no boletim informativo diário da CBF. Assim, o Victor Cantillo não tinha condições de jogo só a partir da segunda, terceira rodada, quando o nome dele aparecer no BID, é que ele vai ficar à disposição do técnico Thiago Nunes. Outras ausências. Pedrinho na seleção brasileira pré-olímpica. Arauz na seleção chilena, que também disputa o pré-olímpico. Tem o caso do Marlon Zagueiro, que pode ser emprestado, tem o futuro ainda definido. E tem os jogadores lesionados, né? Tem o Léo Santos voltando de lesão. Michel Macedo também. O Everaldo. Então, são muitos nomes ainda incertos para a programação deste início de temporada 2020. Mas já dá até para a gente esboçar um time titular para o jogo de amanhã. Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton na lateral esquerda. Camacho e Richard. Richard substituindo o Victor Cantillo. À frente dos dois volantes, três armadores. Ramiro mais pela direita. Luan centralizado. Janderson mais pela esquerda. E o Bocelli com a principal referência ofensiva. É isso que a gente espera do Corinthians para encarar o Botafogo de Ribeirão. Ontem, em participação no debate final, na programação dos canais Fox Sports, o presidente corintiano, André Sanches, falou sobre algumas situações polêmicas. Entre elas, as sondagens, se é que elas aconteceram, para trazer o Rony, do Atlético Paranaense, e também a respeito do futuro do ídolo corintiano, Ralf. Como é que foi feito todo esse processo para que o Ralf fosse avisado de que não faria parte dos planos do Thiago Nunes para esse ano de 2020? Com a palavra, André Sanches. O que o Ralf teve, nós renovamos o contrato dele no mês do ano passado, até o final deste ano. E por lei, é obrigado a pagar o contrato inteiro, não existe isso. Se o jogador não abrir mão de nada, tem que se pagar o contrato 100%. Isso é lei. O Ralf abriu mão do 13º, o Ralf abriu mão de férias, o Ralf abriu mão do Futebol de Garantia, e fizemos um aponte que ele tem mais ou menos 3 milhões e meio para receber, para receber 24 vezes. Só isso. Liga para o André, empresário do Ralf, e ele foi avisado em novembro que o Ralf, infelizmente, não interessava para o treinador. Quem decide se vai jogar com o jogador ou não? O treinador. Se eu interfiro no treinador, é porque eu estou me metendo no treinador. Se eu deixo o treinador fazer o que quer, é porque o treinador faz o que quer. Renova o Danilo, ou é um asilo. Era melhor dar uma placa para o Danilo, dar uma camiseta e festejar o Danilo. Não, é uma casa de asilo, é uma casa de... Tira o Ralf, é um absurdo tirar o Ralf. Todos reclamam de tudo, pô. O Rony nunca teve nada no Curitiba. O Rony não conversou com o Petralha, nada. Não teve nada. E ele falou que eu estou em Curitiba contratando o Rony. Não tem nada do Rony. Está aí, portanto, as palavras do contundente presidente corintiano Andrés Sanches. Passando ali para a programação do clube. Três e meia, portanto, treinamento último, treinamento antes da estreia no Campeonato Paulista. Na Arena Corinthians, retaquera, treino fechado para torcedores e também para jornalistas. Amanhã, dia de jogo, não é só dia de descanso, não, no CT Joaquim Grava. Nove e meia da manhã está programada uma movimentação dos jogadores lá mesmo no CT. Então, todo mundo acordando cedinho, fazendo um treino logo pela manhã. Deve ser leve. E aí, os jogadores passam um dia no CT até momentos antes de embarcarem rumo ao estádio corintiano.